Música nova, Pedro e Benício, última volta, é assim ó E daqui pra frente a gente vê no que vai dar E quanto sorriso a gente ainda vai guardar Me diz quantas lágrimas seu coração pode suportar Invento uma desculpa boba pra te perdoar Quem nunca assumiu que tá errado sem dar Quem deixou o amor controlar, se ou não se intensar Coisas que a saudade faz que estou de aprontar Essa é a última volta Minha maior aposta Não importa o que eu vou perder O importante é ficar com você É a última volta Minha maior aposta É você Continuamos aqui no Vila Mix A festa está linda Espaço vi passo Trazendo as maiores personalidades Do nosso estado do Ceará Pra você que está aí curtindo o nosso must E eu tenho um prazer imenso De nesse momento poder bater um papo Com esta personalidade O nosso deputado Naumil Amorim Eleito De forma brilhante e calcaia A prefeita pelo PMB Partido da Mulher Brasileira Da minha prima Suede Raidá Me conta Primeiro eu quero lhe parabenizar Pela vitória Que vitória maravilhosa Como foi pra você Poder trazer essa força E alavancar o PMB E essa vitória maravilhosa Primeiro eu quero agradecer A Raidá Pela entrevista Agradecer O seu programa E dizer que essa vitória É quando você tem humildade Que você vai atrás Que você busca O seu objetivo Então Eu falo sempre pras pessoas Que a gente tem que Sempre com humildade Chegar na casa do povo Eu sou daquele candidato Que pegou na mão E cada uma das pessoas Que pôde Chegar perto Então Eu só tenho a agradecer As pessoas que confiaram O seu voto em mim Bacana Agora vamos voltar aqui Falar um pouquinho aqui Do Vila Mix E a gente volta Pra falar um pouco Daquela cidade linda Que é Calcaia Que é Cumbuco Que maravilhoso Agora me fala Como é que você está vendo O Vila Mix Essa estrutura toda É uma estrutura Que eu nunca tinha visto No Brasil Eu conheço Faz lugar do Brasil Mas estou Parabenizando aqui A outros organizadores Da festa Porque uma festa Dessa Compensa você Vim outras vezes Então Quero ir outras vezes Nessa festa Se eu não parar Se eu não parar Se vem a hora do almoço Para acordar Para acordar Para acordar O que você está vendo O que você está vendo Maravilhosa Maravilhosa Mas que tem assim Praias belíssimas Como o Cumbuco Como é que você está vendo As belezas E o crescimento comercial em Calcaia É Calcaia É hoje O Cumbuco Hoje é o Turismo Mais turismo que dá em Calcaia Hoje é o Cumbuco Depois de Fortaleza É o Cumbuco Então Eu quero dizer Para as pessoas Que nós Eu Vou investir muito No município de Calcaia No turismo Para que as pessoas Se sentem Se sintam lá Com segurança Vou tirar o lixo No meio da rua Então vamos trabalhar Para trazer a indústria Para o município Para que a cidade cresça Para que a nossa cidade Que essa cidade bonita Que está desenvolvendo Que está vindo refinaria Que está vindo Várias empresas Para o município de Calcaia Então nós temos que Buscar essas empresas Para se instalar No município de Calcaia Porque temos certeza Que vai ser Hoje já é Das melhores cidades do Brasil E vai ser a melhor cidade do Ceará Bom demais Eu quero lhe agradecer Quero lhe parabenizar E desejar muito sucesso Conte com o Manchester Conte comigo Também estou no PMB Sou filiado ao PMB E pode Torcendo no meu sangue Para minha prima Suede Raidá Então eu quero mandar um beijo Para a Suede É uma amiga Pode ter certeza Que continuo no PMB Continuo nesse partido Porque foi o partido Que deu a oportunidade De hoje ser prefeito Da cidade de Calcaia Então pode ter certeza Que nós vamos juntos Trabalhar muito tempo juntos Bom demais Grande Malvin Tamo junto Não sai do mancho Já vou dar Canta o Fortaleza Quando o mel é bom A velha sempre volta Olha você me ligando E passando mensagem Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuando em meu coração Aí o cara vem, ó Você fez o jeito gostoso Ui A gente ficou no meu corpo E minha voz O gosto do meu O gosto do meu O cheiro da paz É A tuas mãos A gente ficou no meu O que é que o amor A gente ficou na minha voz A gente ficou na minha voz A gente ficou na minha voz E eu não me liguei A gente ficou na minha voz Eu não me liguei Eu nem sei que você fosse igual O que é que o meu O que é que o meu Mas quando o meu É que eu sou um menino Você veio do céu E o nosso homem E o fato de você Estava esperando um bom sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel Joga a sua cruz pra se medir do que é o que? A velha sempre volta Joga a mãozinha pra se medir do que é o que? Joga a sua cruz pra se medir do que é o que?